Olá, a senhora é uma mãe. Olá, a senhora é uma mãe. Olá, a senhora é uma mãe. E a gente sabe que eles têm uma mãe, né? E não tem um dado como uma grasa. Eu me considero uma pessoa amiga, que eu tenho para somar e para não ser. Se está sendo uma experiência, acho que é verdade, né? Pelo menos para mim é uma festa. Se quiser, se quiser, se quiser ir com a gente também, nós preparemos cinco músicas. E a última, convido vocês a cantar de outra. Obrigada. Obrigada. Amém. Diz em tu, ao brilhar ele é pôs e que o velho a brilhar deve ser. Diz em tu, ao brilhar, diz em tu, é bem, é bem, soltanto é bem. Diz em tu, ao brilhar ele é pôs e que o velho a brilhar ele é pôs e que o velho a brilhar ele é pôs, Calvidade é da vida, diz Senhor, calvidade, diz Senhor, vermelho. Calvidade é da vida, diz Senhor, calvidade, diz Senhor, vermelho. Calvidade é da vida, diz Senhor, calvidade, diz Senhor, vermelho, 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 soltanto vermelho. Calvidade é da vida, diz Senhor, calvidade, diz Senhor, vermelho. Ao milagre da volta infinita, ao milagre da vida, dizem tu, ao milagre, dizem tu, terreira. Ao milagre da volta, ao milagre da volta, ao milagre da volta, dizem tu, terreira.